O DJ Simar, a fábrica de montagens O DJ Simar, quando toca faz sucesso O MPC na mão, o MPC na mão Manda mais que o Michael Jackson O DJ Simar, quando toca faz sucesso Em braço O DJ Simar, quando toca faz sucesso Em braço Aqui com cima, duele pra nós é lixo 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 Agora a gente volta pra pentear Tá famoso pra caralho Gui, Brasil Aqui com cima, duele pra nós é lixo 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 Tá famoso pra caralho Gui, Brasil Aqui com cima, duele pra nós é lixo Aqui com cima, duele pra nós é lixo Aqui com cima, duele pra nós é lixo